Senhoras e senhores deputados, faço homenagem a um grande... Faço homenagem, presidente, a um grande religioso da minha terra, o Frei Rui José... Frei José Rui Gonçalves Lopes. E foi com extrema alegria que a Bahia recebeu no último dia 4 de julho o anúncio oficial feito pela Santa Sé da nomeação do frade Capuchinho, Frei José Rui Gonçalves Lopes, como novo bispo da paróquia de Jequié. Frei Rui nasceu em 6 de agosto de 1967, em Feira de Santana, Bahia. Ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em fevereiro de 1985 e emitiu os primeiros votos em 10 de janeiro de 1988, tendo sido ordenado sacerdote em 5 de dezembro de 1993. De 93 a 95, foi pároco do bairro de Valéria, em Salvador, e capelão do leprosário de Águas Claras da Arquidiocese de Salvador. Foi também eleito definidor provincial e econômico provincial, ministro provincial de 2002 a 2007, e seguiu a sua carreira com pós-graduação em Teologia Moral pela Faculdade de Assunção de São Paulo. Membro do Conselho de Administração das Obras de Irmã Dulce e, de 2008 até agora, docente de Teologia Moral na Faculdade Arquidiocesana de Feira de Santana e diretor do Colégio Santo Antônio, de grande conceito em toda a Bahia. Na acepção da palavra, bispo significa, bispo significa um afortunado que atingiu a plenitude sacerdotal. Contudo, nesse caso, fortuna mesmo, teve a Diocese de Jequié, que depois de um trabalho magnífico realizado por Dom Cristiano Krapfi, terá a felicidade de ser comandada pelo Frei Rui, um sacerdote de espírito missionário, com integridade moral, capacidade de liderança e diálogo, um estudioso de grande inteligência, afável, carismático, que muito saberá conduzir o seu rebanho. Um homem de Deus, pronto para exercer essa nobre missão que lhe foi confiada. Para ser escolhido bispo, senhor presidente, é até interessante discorrer um pouco, segundo o Código de Direito Canônico, o candidato, o padre, no caso, o Frádio Capuchinho, o Ferrui, tem que ter, como todos os demais, tem que ter uma fé sólida, bons costumes, piedade, zelo, prudência, boa reputação, e pelo menos 35 anos de idade, e 5 de ordenação sacerdotal, e ter também doutorado ou mestrado, quer dizer, notório saber, em Sagrada Escritura, teologia ou direito canônico, em algum instituto aprovado pelo Vaticano. Além desses requisitos, antes de ser escolhido ministro do Evangelho, o novo bispo tem que submeter-se ao processo de nomeação do Vaticano, que envolve uma rigorosa verificação da sua conduta, realizada pela enunciatura apostólica, sobre segredo pontifício, conhecida como questionário do Vaticano. Com a escolha do novo bispo de Jequié, temos a certeza que o Espírito Santo entrou em campo, como lema episcopal, Frei Rui, escolheu a expressão, ex-tod corde, retirada do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, que significa, amarás ao Senhor, Deus, de todo o seu coração. A escolha desse lema indica que, no momento que carregar, a cruz peitoral, o báculo, o cajado do pastor que conduz a igreja, e o anel diabetista que simboliza a sua fidelidade à igreja, o seu ministério será entregue a Deus. E, como bem disse Dom Luciano Mendes, a vontade de Deus é o nosso paraíso. A cerimônia de ordenação episcopal do Frei Rui acontecerá em Salvador, no próximo dia 7 de setembro, na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, sendo sagrante, primeiro sagrante, Dom Magnus Henrique Lopes, Bispo de Salgueiro, em Pernambuco, e sagrante e consagrante, Dom Geraldo Magela, arcibispo emérito de Salvador, e Dom Manuel Delson da Cruz, Bispo de Caicó, no Rio Grande do Norte. Com a participação destacada, também, de Dom Murilo Krieger, arcibispo em mais do Brasil, entre tantas outras autoridades religiosas. Será realmente uma festa muito bonita, em que os baianos estão todos convidados para verificar e aplaudir a ordenação do Frei Rui Lopes, que é uma pessoa extremamente conceituada e muito querida de todos os baianos que acompanham o seu trabalho na Igreja Católica. Será um dia de muita alegria para o povo baiano, especialmente para a comunidade católica de Jiquié. E em nome do povo da minha terra, dos seus amigos, seguidores, admiradores, e eu me incluo entre os amigos, seguidores e admiradores, desejo ao Frei Rui coragem para exercer o seu ministério episcopal, serenidade na condução do seu rebanho e força para difundir o Evangelho. E que a lição de fé e humildade de Jesus Cristo oriente seus passos nessa árdua e honrosa missão. Que Deus abençoe, dê coragem e ilumine mais ainda o nosso querido Frei Rui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.